Oi gente! Hoje eu tô aqui direto da minha cozinha pra gravar um vídeo pra vocês de uma ideia que eu tive. Seguinte, eu tô de dieta porque comi feito uma condenada à morte nesses últimos tempos e eu preciso dar uma emagrecida. Comecei uma dieta na segunda-feira. Mas o que é que acontece? Quando chega de madrugada, porque eu só durmo lá pra 5, 6, 7 horas da manhã. Quando chega de madrugada, gente, eu tenho uma fome, uma fome, uma fome. Aí eu pensei, eu preciso ter algo light que eu coma, que acabe essa agonia de mastigar, de comer na madrugada e que eu não engorde, que seja leve. E aí, hoje eu acordei com esta ideia de fazer algo bem light e tô aqui na cozinha e resolvi dividir junto com vocês. Se vai dar certo, eu não sei. Vamos ver o resultado. Eu postarei um vídeo independente do resultado, tá? Mas vou fazer tudo de uma forma que realmente dê certo. O que é que eu pensei? Uns petiscos de legumes que fiquem bem crocantezinhos, que você coma e não engorde e você sacie a sua fome. Então, vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu escolhi, mas é evidente que como é uma receita inventada, pode ser que eu tenha que acrescentar algumas outras coisas no decorrer, tá? Então, vamos lá prestar atenção como que eu vou fazer. Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes e vou começar a preparar essa receita. Bora lá! Vamos lá para os ingredientes. Cenoura triturada. Eu não ralei, eu triturei ela pra ela ficar meio com pedacinho. Beterraba triturada. Palmito, como ele é bem macio, eu não triturei, deixei ele meio em pedacinhos. Isso aqui é o que? Tem abobrinha triturada, aí tem de tempero, salsinha e cebolinha. Tem pimentão, ele tá com essa cor porque eu triturei ele depois da beterraba. E cebola triturada. Além disso, eu vou acrescentar aveia, a farinha de rosca é pra finalizar e eu vou colocar ovo e creme de ricota light pra dar uma ligazinha. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou tirar esse pedaço de cenoura aqui e comer, porque ele tá muito grande. Então, eu vou tirar esse pedaço de cenoura aqui. Então, coloquei a cenoura, a beterraba, a abobrinha. Então, isso aqui são ingredientes secos, né? E como ele, se vocês prestarem atenção na textura, tá vendo? Ele fica meio em pedacinhos. Isso é pra ele ficar crocantezinho, já que eu vou assar isso no forno. E olha como eu sou otimista. Estou fazendo uma quantidade grande, considerando que vai dar certo. Aí, eu vou colocar a cebolinha. Tá com uma alteração de luz aqui. O alface. Ó, que alface, Margarete? A cebolinha e a salsa. Vou pegar uma colher de pau, porque fica melhor. Meu vizinho tá reformando, tão ouvindo o barulho do cimento. Aí, vou colocar a cebola. O pimentão. E o palmito. Misturo tudo. Misturo tudo. Bem, aqui eu já tenho uma mistura muito legal. Poxa, essa luz não tá legal. Temperozinho nisso aqui. Eu vou colocar pimenta do reino. Pimenta do reino, eu vou colocar uma quantidade boa, porque eu gosto, tá gente? Mas, se vocês não gostam, colocam quantidade menor. Eu deveria usar o sal rosa, mas o meu acabou. Esse sal aqui, ó. O meu acabou, então eu vou usar sal. O sal normal mesmo. Mas, eu não... Eu tô tentando usar cada vez menos sal. Vou usar um pouquinho de alho. Nem fiz certo isso de meter o dedo aqui. Mas, o trepé tá ocupando a gaveta. E vou misturar isso aqui. Vou colocar um fio de azeite de oliva. Um fio generoso. Porque isso aqui ajuda na liga, tá? E um ovo. Será que isso tá light, gente? Com tanta coisa que eu já tô colocando, tá, né? Mas, eu preciso colocar essas coisas. E aqui, eu vou acrescentar duas colheres de creme de ricota light. Duas colheres bem generosas. Agora, vamos misturar isso aqui. E aí Estão vendo que a consistência já mudou, né? Com isso, já tá... E eu tô aqui chorando com... Porque a cebola... O cheiro da cebola entrou no meu olho. Depois disso... Depois da mistura toda feita, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar farinha de aveia. Pra dar uma consistência. Imagino que pra isso aqui, eu preciso colocar três colheres. Esse negócio de receita inventada é assim. A gente não sabe exatamente o que vai fazer. Três colheres e não ficou bom. Então, vamos colocar mais uma, duas. Mas, também, não pode botar muita aveia. Senão, ele vai ficar muito ressecado. Pra dar um toquezinho de leveza, eu vou colocar um pouco, só uma colher de amido de milho. Que é isso aqui. Pronto. Eu tô usando aqui, mino, mas o mais conhecido é maisena. Vou colocar só uma. Eu acho que agora tá ficando bom. E depois disso, que eu misturei tudo e ficou legal, o que é que eu vou fazer? Eu sempre coloco nessas receitas um pouquinho de fermento em pó. Porque, ó, só um pouquinho, tá vendo? Tipo uma colher de chá. Porque o fermento em pó, ele dá uma inchadinha nos ingredientes e fica bem gostosinho. Eu uso fermento em pó em várias coisas. Agora, eu vou ver se dá pra fazer bolinha. Dá pra fazer bolinha. Hum, perfeita. Dá pra fazer bolinha, ó. Dá pra fazer a bolinha. Então, eu vou fazer agora todas as bolinhas. E já, já eu tô voltando, tá? Eu comecei a fazer, passei na farinha, no ovo batido e na farinha de pão. E comecei a fazer, mas eu vi que não vai dar certo assim. Ele tá muito mole. Não ficou legal. O que é que eu fiz? Peguei o ovo que eu tava passando aqui, mais um ovo, botei aqui dentro. Peguei a farinha de pão, aproximadamente umas 4 colheres de sopa, botei aqui dentro. E mesmo assim, ele ainda tá meio mole, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. O ideal é que seja farinha de trigo integral, gente. Mas eu não tenho farinha de trigo integral aqui em casa. Então, eu vou usar a farinha de trigo normal. E eu vou colocar uma, duas, duas e meia. Umas 3 colheres rasas de farinha de trigo aqui dentro. Pra ele poder dar uma consistência. Se a gente for olhar essa quantidade de farinha de trigo pra quantidade de bolinho que vai dar, ela não vai interferir muito nas calorias, tá? E se vocês puderem usar integral, melhor ainda. Então, eu vou misturar. Porque eu acho que aí, agora com a farinha de trigo, ela vai dar uma consistência melhor. Que a bicha é calórica, mas tem determinadas coisas que não tem jeito. A gente tem que usar ela. Vamos ver se com ela dá uma liga melhor. Bem, ela já deu uma consistência melhor, mas ela não ficou no ponto de fazer bolinho. Então, eu estou fazendo assim, ó. Com uma colher. Olha, gente, esse negócio de fazer experiência é um caso, viu? Mas, eu estou achando que vai dar certo. Vamos botar a primeira leva no forno. Pra ver. O forno já tá aqui pré-aquecido. E eu vou colocar... Já no forno. Pra ver como é que vai ficar. Enquanto isso, eu vou fazer o restante da massinha. Porque acho que vai ficar bom. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Eu vim ver se ele tá ficando durinho, ó. Gente, acabei de tirar do forno. Ih! Agora quer ouvir que minha blusa tá combinando com as prateleiras ali atrás. E, assim, a aparência não ficou linda, mas o gosto, gente, tá maravilhoso. Ó. Hum! Tá bom demais. Crocante por fora e bem macio por dentro. Ficou bom. Ficou bom. Bom. Bom que vocês não têm noção. Hum! E aí, ó. Eu já separei porçõezinhas. Tem várias. É porque eu tô mostrando só essas. Separei porçõezinhas. Vou congelar. E na hora que der fome, eu tiro do congelador. Boto no meu forninho. Como é nutritivo. Hum! É nutritivo. É saudável. E não é calórico. Ó. Selo de qualidade. Bolinho da Margarete. Ficou bom, 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 bom. Demais. Façam aí. Se vocês querem emagrecer e tem aquelas fomes. Ai! É uma fome, gente. Na verdade, como eu falei, não sei se é fome ou vontade de comer. Hoje, dois juntos. Que a gente precisa machegar alguma coisa. Aí a gente come pão, come bolo, come biscoito. Tudo que vai só engordar. E com esse bolinho, você vai ficar magra e gata. Espero que você tenha gostado. Dá aí um clique aí. Curtir. Divulga nas redes sociais. Se quiser, me conta, tá? Um beijo bem grande pra você. Tchau!